E vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a entrevista da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Hoje, fazendo uma comemoração importante, mais uma, que são 2 milhões e 500 mil pessoas que ainda, mesmo recebendo o Bolsa Família, continuavam em extrema pobreza. Com isso, são 22 milhões de pessoas do Bolsa Família que, dentro do mandato da presidenta Dilma, em dois anos, saíram da extrema pobreza. E agora nós temos um grande desafio, que é encontrar 700 mil famílias que ainda não estão no cadastro único. Isso é uma estimativa feita pelo MDS e já estamos trabalhando. E essa buscativa é muito diferente dependendo da região. A buscativa na região da Amazônia, a gente está fazendo de uma forma, com apoio, inclusive, dos barcos, da Caixa Econômica Federal. A buscativa em São Paulo é feita de outra forma. Nós estamos, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, em parceria com o nosso prefeito Fernando Haddad, inaugurando uma nova forma de buscativa junto com a rede de saúde. Então, os prefeitos têm nos ajudado a construir diferentes alternativas, porque é uma coisa encontrar extrativistas na Amazônia, ribeirinhos, a outra é encontrar os quilombolas, a outra é a população que ainda se encontra nos centros urbanos. Então, mas vamos fazer isso junto com os municípios. Na sua apresentação, a senhora mostrou dados da PNAD. A senhora poderia explicar esses dados? Pelo que eu entendi, tem 11% ainda da população que permaneceria abaixo da miséria. Eu não entendi bem aqueles dados, a senhora apresentou um gráfico. Esclareça, por favor. Vou esclarecer. Segundo os dados da PNAD, nós temos ali 10% da população. Segundo esse estudo que foi feito, isso não são dados da PNAD, tá? O estudo que o IPEA fez em cima dos dados da PNAD. O que o IPEA simulou? Ele pegou os dados da PNAD, que é uma pesquisa amostral, pegou ficha por ficha da PNAD e simulou o que aconteceria se o Brasil Carinhoso fosse computado na PNAD de 2011. Por quê? Porque a PNAD, que a gente divulgou em 2011 e a de 2010, são dados de 2010, ela ainda não tinha incorporado os efeitos do Brasil Carinhoso, que operaram em maio do ano passado e em dezembro. Que é o quê? Com tirar da extrema pobreza famílias extremamente pobres com crianças. E também não tinha ainda incorporado o benefício que foi anunciado pela presidenta hoje. Então, o IPEA fez um estudo simulando em cima da PNAD o que aconteceria com a população brasileira se esses dados já tivessem considerado esses anúncios. Eu nem disse o que é o resultado, para não me vangloriar deles, porque, na verdade, segundo os dados da PNAD, restariam 0,6% da população em situação de extrema pobreza. Como os dados que nós estamos trabalhando são os dados do Cadastro Único e a gente acha que tem até mais gente, provavelmente, a ser procurada, a gente não usou os dados da PNAD. Eu usei a simulação mostrando o impacto sobre a pobreza, que é o impacto de redução de 89% da extrema pobreza, considerando o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso e as medidas anunciadas hoje. Portanto, nós temos a alegria de poder, graças ao Bolsa Família e essa tecnologia social que o Brasil desenvolveu, ter reduzido a extrema pobreza no Brasil em 89%. Segundo os dados do trabalho, ela estaria hoje em 0,6% dos 194 milhões de brasileiros. Aí o pessoal pode fazer a conta. Ministra. Esse trabalho está à disposição, tá, gente? É um trabalho muito interessante, vale a pena ser lido. Eu recomendo muito fortemente. E nós vamos fazer uma mesa técnica a semana que vem para poder discutir isso com mais rigor do que em um debate assim. Ministra. Eu tenho duas dúvidas. Uma é a respeito do valor da Bolsa em si. Antes variava, segundo o próprio MDS, de R$ 22 a R$ 200, de acordo com o número de filhos, se tinha crianças, se tinha adolescentes na escola, etc. Agora, para garantir, R$ 70 por pessoa, esse limite, então, vai aumentar? Não existe limite, meu bem. O que existe é o quê? Porque todas as pessoas da família extremamente pobre receberão até R$ 70. Então, não existe um teto, não existe nada que proíba a família de receber um determinado valor. Depende do número de membros e depende da renda original que essa família tem. Porque a família já tem uma renda. Então, a conta depende da renda da família, de quanto falta para chegar em R$ 70 e de quantos membros essa família tem. Mas a grande maioria das pessoas recebe em torno de R$ 250 de benefício. A maioria das famílias. A maioria das famílias, desculpa, isso mesmo. A maioria recebe R$ 250. Isso. E vocês estão planejando, esse limite deve aumentar? Essa limite deve aumentar? Essa é a média que eu estou te dizendo, já com o benefício. Ah, já agora? Agora, outra dúvida, tem um relatório de informações sociais no site de vocês que diz que cerca de 13 milhões de pessoas recebem abaixo de R$ 70 per capita. Eu queria saber que número é esse, porque é conflitante com o número que vocês passaram hoje. Não vou saber te informar, depois alguém da equipe te procura e vê exatamente o que você está falando. Hoje, existem 13 milhões e 800 mil famílias recebendo o Bolsa Família. Certo? Como vocês sabem, o Bolsa Família não é só para a população extremamente pobre, é para extremamente pobre e para pobre. Ministra. Espera aí, que o João está aqui esperando, por favor. Uma dúvida, todas as pessoas que vão passar a receber esse novo benefício, eles já estavam no Cadastro Único no início de 2011. Desculpa, desculpa, João, não estou escutando. Todas as pessoas que vão passar a receber esse novo benefício já estavam no Cadastro Único no início de 2011. Certo? Vocês fizeram diferentes mudanças ao longo desses dois anos em busca dessas pessoas. Daí, agora, vocês anunciam que, enfim, darão dinheiro até 70 para superar a linha de miséria. Minha dúvida é, por que vocês não fizeram isso no início de 2011? Era possível ser feito? Não, olha só. Primeiro, tem dois números que são muito parecidos, por isso, às vezes, a gente confunde. Tem dois números idênticos, 2 milhões e meio de pessoas que estavam no Bolsa Família e que hoje superam a linha de R$ 70,00, esse é um número, essas pessoas já eram do Bolsa Família e o mecanismo do Bolsa Família, como eu expliquei, ele não tirava as pessoas da extrema pobreza, ele dava um valor fixo. E tem um outro número que é idêntico, que são as 700 mil famílias, que dá em torno de 2 milhões e meio de pessoas que nós queremos encontrar. Então, são dois números diferentes. Lá de 2011, ele já estava no cadastro. Minha dúvida é, o que vocês fizeram hoje poderia ter sido feito no início de 2011? Não poderia? O que vocês não tinham dinheiro? O que a gente fez hoje poderia ter sido feito no início da década de 80 e o Brasil já teria superado a extrema pobreza há muito tempo? O que nós fizemos hoje poderia ter sido feito por qualquer governante antes da gente começar essa nossa trajetória? Poderia. Nós, se não, tivemos que chegar aqui. Esse caminho incluiu encontrar 45 milhões de pessoas que foram encontradas pelo presidente Lula, pelos municípios ao longo do seu mandato, incluiu construir uma tecnologia social e encontrar mecanismos de construir, inclusive conhecer a renda dessas famílias. Então, hoje nós temos tecnologia social, é isso que a presidenta diz. Às vezes tem uma solução simples que poderia ter sido implementada na década de 70, na década de 80, que pode ser hoje copiada por outros países do mundo, mas que nós, felizmente, tivemos a oportunidade de encontrar, desenvolver esse mecanismo e chegar agora, dois anos antes desse compromisso da presidenta, anunciando que um dos eixos do Brasil sem miséria foi superado, que é a superação da renda das famílias que estão no Bolsa Família. O que nós temos que fazer agora? Três coisas. Encontrar os que ainda não estão no Bolsa Família e incluí-los. Segunda, continuar levando serviços para essas pessoas, porque nós queremos não só que essas pessoas tenham renda, mas que elas tenham acesso à educação, à qualificação profissional, à energia, à água e a todos os demais direitos. E queremos levar oportunidades, que é qualificação profissional, Pronatec, microcrédito, oportunidades de emprego. E, para isso, nós estamos desenvolvendo uma série de coisas, como os senhores sabem. Então, tudo isso podia ter sido feito antes? Podia. Nós estamos trilhando esse caminho e tendo a alegria de poder estar a cada dois ou três meses anunciando essas vitórias. Ministra, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, as 700 mil famílias que não estão no Cadastro Único, vocês querem encontrar e localizar, isso é até quando? Até 2014? Assim, o quanto antes? Mas tem um prazo estabelecido? Olha, a meta da presidenta é que a gente supere a extrema pobreza dentro do seu mandato. É isso que nós queremos fazer. Esses 700 mil são uma estimativa. Quando elas não estão no Cadastro, são 600 mil ou são 800 mil, isso é uma estimativa. Encontrá-las até quando, ministra? Encontrá-las dentro do mandato da presidenta Dilma, o mais rápido possível. A minha segunda dúvida é o seguinte. Encontrando-as, nós temos como incluí-las nos benefícios. Não há limitação orçamentária para que a gente encontre essas pessoas, inclua todas no cadastro e comece a pagar. Não é um problema de limitação orçamentária. Agora, essas pessoas são pessoas que têm que ser encontradas. Os municípios são nossos parceiros. Como eu disse, a gente tem avançado bastante. Perfeito. E se eu entendi direito, as medidas de hoje são para 2,5 milhões de brasileiros que já estão no Bolsa Família e que vão ganhar esse complemento de renda. E que já recebiam Bolsa Família. Então, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma família que recebia 68 reais per capita vai receber um complemento de 2 reais para atingir 70 reais. A minha dúvida é o seguinte, ministra. Esse patamar de 70 reais não é muito baixo? Para a gente considerar que uma pessoa saiu da extrema pobreza, é 2,50 reais por dia de renda? Essa é a referência que nós estamos usando. Mas é uma referência muito baixa? Olha, eu acho que é o primeiro patamar que nós alcançamos. Como diz o nosso próprio slogan, tudo isso é só um começo. A gente tem que começar estabelecendo esse patamar. Antes, tinha milhares e milhões de brasileiros que não só não estavam no Bolsa, não recebiam nada do Estado. Nós incluímos 45 milhões, passamos a entregar o Bolsa Família. Hoje, mudamos a tecnologia do Bolsa Família para que eles cheguem em 70 reais e queremos continuar avançando. Agora, temos que dar um passo de cada vez. Tudo isso podia ter sido feito antes também, inclusive pagar muito mais para as outras pessoas antes do nosso governo. Nós temos o orgulho de poder estar fazendo isso agora e podemos continuar avançando na agenda de serviços. Não é só renda, na educação, na saúde. Isso que nós estamos fazendo não é real, é efetivo. Nós estamos cruzando esses cadastros, pegando o nome das pessoas e dizendo essas pessoas têm que ser as primeiras a ser atendidas em cirurgia de catarata, essas são as primeiras pessoas que têm que ser atendidas no Luz para Todos. Isso vai ajudar com que a gente possa ter uma gestão para organizar o Estado brasileiro e para organizar nossos serviços. Ministra, ainda em relação à questão da linha da pobreza, que o colega lembrou, ela não é reajustada desde 2009. Existe o plano do governo de reajustar a linha da pobreza? Olha só, Demetri, deixa eu te mostrar uma coisa, que eu acho que a tua pergunta, você pode perguntar outras coisas também, mas ela deveria levar em consideração o seguinte, o reajuste que nós damos, como vocês viram, nós ampliamos praticamente, sem ampliar o número de famílias, o Bolsa Família cresceu em 60% dentro do mandado da presidenta Dilma. Então, o valor que as famílias recebiam cresceu, você está discutindo linha de pobreza, você não está discutindo o que as famílias recebiam. Tinha criança que recebia R$ 32,00 e que agora está recebendo R$ 70,00. Isso é um reajuste de 118%, certo? Os adultos, um casal de adultos, recebia R$ 70,00, R$ 35,00 por pessoa. Dobrou, então eles tiveram reajuste de 100%, se a renda deles fosse zero. Então, dependendo da família, nós estamos dando reajuste que chegou a 118%. E o que aconteceu? Nós tivemos um reajuste do conjunto do Bolsa Família de 60% em termos reais. Então, mais importante do que qualquer coisa é ter dado esse primeiro passo, que é o quê? Elevar a renda das famílias exatamente das que são as mais pobres. E com uma eficiência fiscal muito grande, porque nós pegamos um dinheiro, olhamos para os extremamente pobres e cobrimos a renda deles. Agora nós podemos discutir o futuro. Por quê? Porque isso é só um começo. Gente, obrigado, que eu já estou super atrasada. Obrigado a todos. Você acompanhou ao vivo a entrevista da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre a ampliação do Plano Brasil Sem Miséria. 2,5 milhões de brasileiros vão deixar a extrema pobreza a partir de março. São os últimos beneficiários do Bolsa Família que faltavam transpor a linha da miséria. Eles vão receber um complemento para que tenham renda mensal de no mínimo R$ 70,00 por pessoa da família. E com isso passa para 22 milhões o número de pessoas que saíram da extrema pobreza desde 2011, quando foi lançado o programa o Plano Brasil Sem Miséria. E agora o governo federal quer reforçar a busca por outras famílias extremamente pobres que ainda não estão no cadastro único dos programas sociais. Elas vão ser identificadas e incluídas no Bolsa Família. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.